11 horas e 13 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. E a gente já volta aqui com esse bloco do nosso programa da comunidade para falar de balanço e prestação de contas. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você um resumo sobre como está o nosso governo do estado a partir do governador interino Davi Almeida. Ontem ele fez esse balanço desses três meses, que na realidade só completam três meses mesmo, 100 dias na próxima semana. E você que está aí do outro lado vai ver como é que está esse balanço, quais foram as inaugurações e o que de melhor a gente pode ver aí no nosso estado na reportagem do Juscelio Paiva. Você vai ver o que a gente acompanha agora aqui na tela. Controlar a receita e as despesas do estado foi o principal desafio, segundo o governador interino do Amazonas, Davi Almeida. Temos muitos problemas, temos problemas passados, anteriores, exercícios anteriores a serem quitados, a serem pagos, que nós estamos trabalhando essas questões também. Eu não nego, existem esses problemas, mas na nossa gestão nós estamos trabalhando para resolver esses problemas. O rateio do Fundeb, o aumento de 3,86% na arrecadação do ICMS, o principal imposto do estado, são apontados como responsáveis pelo déficit positivo no aumento da arrecadação. Nos últimos três meses, o governo gastou mais de 3 bilhões de reais com despesa de pessoal, mas prevê uma arrecadação de mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais até o fim deste ano. Mas o que o governador ainda pretende nesses próximos dois meses de mandato é tentar zerar as filas na saúde. Quando eu cheguei tinha 136 mil pessoas na fila, já baixamos para 90. Nós vamos agora, somente com a próxima educação dinâmica, tirar 7 mil pessoas da fila do cateterismo. O atual governador assumiu o cargo em maio deste ano, logo depois da saída do ex-governador José Melo e do então vice-governador Henrique Oliveira, caçados por compra de votos nas eleições de 2014. Davi Almeida deve permanecer como governador interino até o dia 11 de outubro deste ano, quando o novo governador deve ser impostado. Davi Almeida, que já havia anunciado a saída dele do PSD, disse que permanece no partido até abril do ano que vem. São 11 horas e 15 minutos, você que esteve do outro lado, agora a gente vai acompanhar aqui, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, o governador interino Davi Almeida, que vai fazer esse balanço e conversar conosco. Ontem nós recebemos aqui no nosso estúdio a secretária municipal de educação e eu disse ontem, comentei, que eu adoro quando vem autoridade aqui no programa, porque a gente aproveita e explora bastante, faz um monte de perguntas, faz um balanço de como é que está o Estado, porque quem não se interessar pela política, pela economia, pela saúde do Estado é um alienado e a gente não pode ser alienado, a gente tem que sempre conversar, interagir e obter essas informações. A gente estava aqui conversando antes da gente entrar no ar, né governador? Sim. Um bom dia para o senhor, antes de mais nada, né? Um bom dia, Marcio, um bom dia ao seu telespectador, um bom dia a você que nos acompanha na TV em Tempo. E a gente estava falando que ele completa 100 dias no dia 19, né? E ontem o senhor fez três meses. Três meses, inclusive ontem, três meses, dia 9 de agosto, uma data inesquecível para mim, o aniversário da minha filha, Fernanda Ariel. Um beijo para ela, você parabenizou tanta gente aqui. Fernanda Ariel, um grande beijo, peixinho, coração explode para você. Mande um pedaço de bolo para mim, tá? Vai chegar o bolo aqui, vai chegar o bolo. A pessoa é muito exploradora, a pessoa pede, pede beijo de mim, eu tenho que mandar pedir bolo também, de volta, né? Como é que está a situação do governo aí? Como é que está esses três meses que o senhor está tendo que fazer aí tanto trabalho em tempo recorde, principalmente no interior do estado? Por falar nisso, nós estamos em 33 municípios do nosso interior, quiser falar com o interior, aplique à vontade. Ah, que bom, é bom falar para o interior. Inclusive, tenho boas notícias ao interior do estado do Amazonas, né? Três meses completamos ontem, 90 dias de intenso trabalho, de buscar solucionar os grandes problemas que temos no estado, que eu encontrei no estado. Não nos arredamos dos problemas, o estado tem muitos problemas atuais e passados. E nós estamos buscando de forma rápida, célere e dinâmica dar suporte e dar resultados à população. Por exemplo, nós estamos, eu tenho uma boa notícia a você do interior, nós autorizamos ontem, liberamos o orçamento, o nosso estado nós temos uma dificuldade hoje orçamentária, Márcia. Para você que nos acompanha, nós estamos trabalhando em 2017 com o orçamento inferior... A gente está acompanhando, desculpa, eu interrompei o senhor, a gente está acompanhando demais agora do interior. Acabei de receber o prefeito de Anori, lá no gabinete da sede do governo, e eu quero avisar a Anori que amanhã a licitação já está aberta, a licitação que vai trabalhar a pavimentação da sede do município de Anori. Ali também está o município de Coari, acredito que já na próxima semana o levantamento esteja pronto e nós estejamos também dando prosseguimento à licitação também do município de Coari, da sede municipal. Portanto, Anori, acredito, eu lembro, o valor é de 8.232.000 para a pavimentação asfáltica da sede do município. A você que nos acompanha nesse momento na TV em tempo, acompanha o agora, sem dúvida alguma, uma boa notícia para o município de Anori, assim como Autazes. Eu quero falar para você também de Autazes. Márcia, Autazes, a situação é muito complicada. Para que você tenha ideia, as pessoas andam de máscara na rua. É isso mesmo, quem é de Autazes sabe do que eu estou falando. Quando o carro passa, a moto passa, levanta uma poeira e as crianças e as pessoas estão com problemas respiratórios. Então, a situação de Autazes é muito complicada e eu pedi muita celeridade. Eu acredito que até terça-feira o processo já esteja pronto para ir para a licitação, o orçamento liberado. E eu acredito que nós possamos ainda, na minha administração, dar a ordem de serviço ao Autazes. Muito provavelmente eu não consiga realizar a obra, mas nós temos recursos em caixas. É isso que eu preciso falar. Os recursos que nós estamos colocando à disposição, investindo na população, eles já estão nos cofres do Estado. Nós não estamos endividando o Estado, nós só estamos colocando, dando ao Estado um dinamismo maior, tirando o dinheiro que estava aplicado, para que nós possamos investir na população e esse resultado já saiu. Nós crescemos a nossa arrecadação em algo em torno de 17%. Nós aplicamos... É importante falar isso, porque as pessoas que estão acompanhando esse governo interino e estão vendo tantos acontecimentos e tanta conversa que tem sido mantida aí, né, com relação a essas obras e esse trabalho, a gente está vendo aí que ele está trabalhando, mas sem mexer com dinheiro, sem deixar a dívida, sem nada, né? Sem endividar o Estado. Está otimizando o dinheiro que está na casa. Sem endividar o Estado, buscando otimizar... Nós repactuamos alguns contratos e que nós vamos economizar algo em torno de 315 milhões de reais durante o ano. Nós estamos repactuando outros 187 contratos, auditando contrato por contrato, para que nós possamos economizar mais de 90 milhões. Nós tínhamos uma expectativa da repatriação. Para que você tenha uma ideia, a repatriação, nós tínhamos uma estimativa de receita da ordem de 150 a 180 milhões. A repatriação chegou no dia de ontem. Na verdade, o depósito é hoje, dia 10. Os recursos, na verdade, foi... Desculpa o termo, mas foi um fiasco a repatriação nessa segunda parte. Nós vamos receber somente 15 milhões de reais. Mas, mesmo assim, o Estado está saneado e nós temos condições de pagar, no caso, as promoções da polícia. Com essa economia, com esses reajustes desses contratos, foi possível pagar as promoções da polícia militar. Foi possível pagar também o escalonamento da polícia civil, do corpo de bombeiro. E o Estado está... Nós estamos fazendo isso, otimizando os recursos, para poder investir também em pessoal e também em obras que estão dando resultados. Inclusive, se você que está nos acompanhando, passa lá na Avenida das Torres. Nós já estamos colocando o asfalto na Avenida das Torres, das Flores, né? Naquele trecho da Timbiras. É, a gente meio que confunde mesmo a Avenida das Flores com a Avenida das Torres. Porque quando chega na Avenida Timbiras, ela recebe o nome de Avenida das Flores. É, ela troca o nome, né? Exatamente. Agora, é importante o senhor falar sobre asfaltamento, porque uma das grandes reclamações que a gente recebe aqui no nosso programa da comunidade, que nos preocupa muito, é a situação de ramais nas nossas estradas e, principalmente, o agricultor, o produtor rural, que precisa de um ramal organizado e bem asfaltado para poder fazer o escoamento da sua produção rural. E a gente está vendo aí que os ramais não estão esquecidos. A gente sempre diz isso aqui, inclusive eu, já falei várias vezes aqui no programa da comunidade, com forma de crítica mesmo, para que as pessoas não esqueçam desses produtores rurais, desses agricultores. E a gente está vendo que os ramais estão sendo trabalhados. Sem dúvida alguma. É uma alegria. Eu tenho visitado, Márcio. O que eu faço? Quando chega uma fatura na minha mesa para pagamento, eu quero saber se a obra está sendo executada. Chegou uma fatura lá do ramal do Janauari e chegou outra fatura lá do ramal do Alapapá. Onde são essas imagens? Essa daí é o ramal do Janauari, aqui no município de Iranduba. Acredito que seja lá. Exatamente lá. E tem também do Alapapá. Nós estamos aqui no município de Rio Preto da Eva, asfaltando cinco ramais. E eu vou ver pessoalmente se a obra está sendo executada. E lá no Janauari já tem 10 quilômetros de ramal asfaltado. São 20 quilômetros. Chamei o construtor. Eu quero falar também, não sei se o sinal chega, até o município de Manicoré, ao distrito de Matupi. Chamei ontem o construtor. E o construtor vai retomar as obras até terça-feira. Nunca foi asfaltada a vila lá do Matupi, a comunidade do Matupi. São aproximadamente 15 mil pessoas que moram no quilômetro 180 da Transamazônica e que recebe Santo Antônio do Matupi, esse nome. E nós vamos também pavimentar. Nós temos ramais que serão asfaltados em Altazes, em Nova Olinda nós já entregamos dois ramais. Entregamos também em Carauari, em Labra. Quando eu cheguei, nós estávamos com uma situação difícil. Nós já estamos entregando as obras em Labra, em Carauari, Benjamin Constant, Tabatinga. Nós já queremos dar a ordem de serviço ainda na minha administração. E eu, produtor rural, preciso exatamente desses ramais pavimentados para melhorar a sua qualidade de vida, escoar a sua produção. E eu tenho algo muito importante e muito legal para avisar aos produtores de Juta e Malva. A subvenção da Juta e Malva, nós iremos fazer o pagamento. Está atrasado desde 2014, Márcia. Nós vamos pagar na segunda-feira, lá no município de Manacapuru. Todos aqueles produtores, são aproximadamente 900 produtores, ali de Manacapuru, Capiranga, Anori, Beruri, que vão se reunir lá em Manacapuru e nós iremos fazer aquilo que nos é de dever, o nosso dever que é pagar os nossos produtores, dando a eles uma melhor condição. Vamos asfaltar, para que você tenha uma ideia, a estrada Anori, Mato Grosso, que leva até Anamã. Também vamos asfaltar a estrada que leva Anori a Codajás. As obras já iniciaram de Codajás para Anori e nós vamos agora iniciar de Anori para Codajás. É dessa forma que você trabalha a interiorização, distribui renda, gera riqueza e distribui renda para os municípios do interior. Nós estamos buscando, dessa forma, dar dinamismo à administração estadual. E a gente fala todos os dias aqui no programa, governador, sobre os policiais militares. Aqui mudando um pouquinho de assunto e falando desses servidores que merecem sempre o meu respeito de todos os dias, O que é que o senhor, como governador, já providencia para poder fazer esse atendimento e essa equiparação dos policiais militares? Márcia, tínhamos uma demanda da polícia militar e da polícia civil, inclusive uma questão de segurança pública com relação às promoções. Para que você tenha uma ideia, você telespectador, A maior promoção, as promoções que se faziam na polícia eram da ordem de 200 a 300 policiais por ano. E a gente está acompanhando imagens agora, né? Exatamente. Isso aí foi um momento marcante ali na Arena Amadeu Teixeira, aonde nós podemos participar da cerimônia de promoção de 2.600 policiais militares. A maior promoção da história da polícia militar. E você pergunta, como isso foi possível? Como isso foi possível? Fazendo os ajustes, diminuindo os contratos, cortando gorduras para investir na segurança pública e também na educação. Nós temos novidades para a educação. Educação, eu ia também falar sobre a educação, aproveitando que ontem nós recebemos aqui a secretária municipal de educação, é inevitável que nós conversemos também sobre a educação do Estado. Como é que está a educação? Quais são os seus investimentos? Eu tenho novidades aqui, nós temos 192 obras para ampliação, reforma e construção de escolas. É óbvio que não vai dar tempo na minha administração, mas nós já, eu já retomei agora, segunda, quarta-feira eu vou até o município de Humaitá, eu passei Humaitá e tem um sétimo, uma escola de tempo integral que está quase pronta, mas está parada há 4, 5 anos. Nós vamos dar a ordem da retomada dos serviços nessa escola, lá em Humaitá, na quarta-feira. Vamos inaugurar 4 escolas em Borba na quarta-feira. Vou visitar a comunidade, o distrito de Santo Antônio do Matupi, dando a ordem de serviço para o asfaltamento dessa comunidade, dessa cidade. Também a retomada da construção da delegacia lá de Santo Antônio do Matupi. E, portanto, são muitas ações que nós estamos fazendo, ações essas que irão beneficiar a população do Estado do Amazonas. Tanto no interior, né, o nosso pessoal do interior que precisa tanto do nosso auxílio, do auxílio do governo, do braço ajudador do governo. E nós fizemos isso através de ajustes em contratos, não esperando o recurso da repatriação, voltando à polícia militar e à polícia civil. Porque o Estado tem receita para exatamente cumprir com essas obrigações. A gente tem que contar com o dinheiro que a gente sabe que vem, né? Para a gente poder não trabalhar com o dinheiro que ainda não chegou e que não sabemos quando e nem como iria chegar, como o senhor falou, que foi decepcionante receber a repatriação. Decepcionante. 15 milhões de reais, né? Ajuda, é óbvio que ajuda. Esses 15 milhões de reais nós vamos aplicá-los. Por exemplo, na quarta-feira, é quarta-feira, nós vamos reabrir, abrir, na verdade, ampliar os atendimentos no Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte. Nós temos ali 11 centros cirúrgicos. 11 centros cirúrgicos. Nossa intenção é fazer ao menos 100 cirurgias dia, lá naquele complexo. Aí sim, nós vamos começar a zerar de vez as filas das cirurgias. A cirurgia que é tão importante. Tem imagens também aqui dos nossos hospitais, né? Da cidade. Essa aí, essa obra, eu cheguei, ela ainda não tinha sido iniciada. Eu dei a ordem de serviço e saí ao centro de hemodiálise, que nós inauguramos lá no Hospital Adriano Jorge. Para que você tenha uma ideia, esse atendimento aí o Estado não possuía. E nós já inauguramos e já entregamos às pessoas que precisam do atendimento de hemodiálise 3.500 procedimentos por mês. E antes dessa obra ser entregue, as pessoas eram atendidas no Hospital e Pronto Socorro. Por exemplo, era um dos pontos onde as pessoas eram atendidas. No Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. João Lúcio. No João Lúcio, que são hemodiálises para quem está internado em situação ali de risco de morte dentro desses grandes hospitais. Não é para receber a demanda que são os doentes crônicos. Os centros de hemodiálise do João Lúcio, 28 de agosto, é para atender quem está na UTI, que às vezes tem uma falência de óculos para poder recuperar a pessoa. E o Estado tinha que dar um jeito com isso. Nós resolvemos esse problema, viu, Márcia? Hoje não tem mais ninguém na urgência, emergência, fazendo o procedimento de hemodiálise. Porque nós temos uma clínica moderna, nova, humanizada, que dá dignidade a essas pessoas que tanto precisam. Isso foi possível em pouco menos de dois meses. Um pouco mais de dois meses. Nós inauguramos essa obra, está com aproximadamente 15 dias. E, inclusive, nós homenageamos um ex-deputado, um amigo nosso, o deputado Francisco Bambolê, que foi meu vizinho lá no Morro da Liberdade, faleceu há pouco mais de três semanas. E, na inauguração, nós fizemos essa homenagem ao Bambolê, uma pessoa muito amável, dócil e querida por nós. Nós resolvemos esse problema da hemodiálise. As pessoas que precisam desse tratamento têm agora a mão ajudadora e amiga do Estado. Inclusive, com a abertura do Delfina Aziz, nós estamos trabalhando à volta do procedimento de... O procedimento para fazer... Cateterismo? Não, cateterismo é no Hospital Francisca Mendes. Nós vamos inaugurar, entregar na próxima quarta-feira, a segunda hemodinâmica. Ah! Nós vamos entregar. Quando eu cheguei, não tinha nenhuma funcionando. Nós já colocamos a primeira, que já existia para funcionar. Hemodinâmica é aquele procedimento que coloca estente no coração, faz a hemorização no cérebro. Exatamente. Para quem tem aneurisma. Exatamente. Angioplastia. E nós vamos também zerar esses procedimentos. Que hoje só faz no Francisca Mendes. Nós vamos fazer transplante renal. É esse que nós vamos retornar. Nós queremos retornar os transplantes, né? Para os pacientes renais aqui no nosso Estado. Eu acredito que... Eu não sei se dará tempo na minha... O centro de transplante da Suzã agradece, né? Exatamente. Doutora Beníde Passos deve estar... Lá no Delfina Aziz é possível. É um hospital moderníssimo, fantástico, enorme. E quando esse hospital for aberto, entregue totalmente para a população, eu acredito que o próximo governador deverá fazer isso. Eu creio que os problemas de exames, consultas, cirurgias, nós teremos aqui os amazonenses sendo bem tratados, bem recebidos no hospital novo, moderno e sem dúvida alguma um hospital humanizado que nós queremos ajudar a população. Agora aproveita que a gente está falando de saúde, falando de hospital e de tratamento. Como é que está a previsão de medicamentos para poder fazer o atendimento do Estado? Nós estamos priorizando, né? Nós liberamos... Você está recebendo imagens agora da SEMA? Acho que é da SEMA. Exatamente. Essa aí é um aporte que nós fizemos da ordem de 56 milhões de reais assim que nós entramos. E esses medicamentos já chegaram. Nós fizemos mais um aporte de 36 milhões para comprar mais medicamentos. E tudo que for possível para que nós possamos abastecer a rede com medicamentos nós estamos fazendo, inclusive dando prioridade à compra de medicamentos em fundações públicas, que se compra mais barato. Furpe em São Paulo, Farmanguinhos no Rio de Janeiro e Lafep em Pernambuco. Está certo que são 60 itens para uma lista de aproximadamente 800 itens de medicação, de remédio. Mas se nós comprarmos em fundações públicas, vamos comprar mais barato e otimizar o atendimento e a distribuição de remédio. Mas são 60 itens para quem está precisando? É muita coisa, é muita coisa. Tem uma outra novidade, tem uma outra novidade. Nós estamos adquirindo na forma de doação, sem gastar um real do recurso do contribuinte. O estado do Amazonas até hoje não colocou um tomógrafo no interior. Os amazonenses que precisam de um exame, de uma tomografia lá no sul do Amazonas, em Apuí, em Maitá, em Matupi, em Lábrea, eles precisam ir para Porto Velho. Os amazonenses que moram em Boca do Acre, em Guajará, em Pichu, em Irunepé, em Vira, eles precisam ir para Rio Branco. Ou seja, eles pedem ajuda de outros estados para poder fazer o atendimento. Nós, em parceria com a iniciativa privada, no programa de responsabilidade social, a nossa meta é conseguir sete. Já temos confirmado cinco tomógrafos. Os cinco primeiros serão colocados, um em Tabatinga, o segundo em Parintins, nos extremos, um em Maitá, um hospital novo, moderno. Vamos colocar também em Manacapuru e Quari e, posteriormente, Itacoatiara e Tefé, para que nós possamos contemplar os nossos irmãos que precisam tanto de um exame de tomografia, sem gastar um real do recurso público. Como é importante um exame de tomografia. Agora, a gente aproveita que está falando do interior e, apesar de ainda não ser mais pauta a enchente, a gente sabe que tem muitos conterrâneos nossos, tem muita gente no interior que ainda está sofrendo com a situação da cheia dos rios. Apesar de a gente não comentar mais o assunto, porque o rio recua, para de chover, a gente vê que o solzão já está aí brilhando para todo mundo ver, né? Sem dúvida. E aí, queimando a cabeça, inclusive, porque o calor está enorme, mas como é que está a situação e a ajuda humanitária de quem ainda sofre com a enchente? Acredito que, tenho de cabeça, acredito que foram 38 municípios que decretaram estado de emergência. Todos foram assistidos e receberam a ajuda do governo do estado. Você que recebeu a ajuda do kit humanitário, a cesta básica, recebeu a rede, recebeu aqueles kits de água, kit de higiene, Toda essa ajuda foi proporcionada pelo governo do estado. Nós fizemos as parcerias com as prefeituras e as prefeituras fizeram a distribuição. A parceria com o governo federal, diga-se de passagem, recursos federais que vieram e nós agradecemos ao governo federal também. E repassados ao governo estadual... Como é importante essa ajuda do governador, né? Tem que agradecer, tem que agradecer. E do governo federal também, porque o prefeito não dá conta sozinho. O prefeito não aguenta, as prefeituras não aguentam asfaltar as suas sedes, os prefeitos não aguentam asfaltar as sedes do município. Se não tiver ajuda do governo, eles não conseguem. Portanto, é dessa forma, Márcia. Eu não recebi nenhum voto para ser governador. Sou governador interino, governador tampão, governador transitório. E eu não tenho acordos políticos com partidos, com caciques, com empresários. O meu compromisso é com o povo. Eu não preciso ser amigo do prefeito para ajudar o município. Inclusive, eu não tenho quase nenhum prefeito. Eu, quando fui eleito deputado estadual, que eu sou deputado estadual licenciado, sou presidente da Assembleia, eu tinha apoio de um prefeito. Mas estou percorrendo todos os municípios, levando a ajuda e a mão amiga do Estado para socorrer os nossos irmãos do interior. É esse o meu dever, é esse o meu compromisso. Ajudar a população indistintamente, sem precisar, sem distinção de cores partidárias ou partidos políticos. O meu compromisso é com a população. Você é governador do povo, né? Do povo do Amazonas, né? Interino, tá? Eu lembro sempre disso. Eu sou interino, eu saio daqui a uns 50, 55 dias, mas eu vou deixar o Estado bem melhor do que eu recebi. Você me permite, você não me perguntou, mas eu vou responder aqui, eu vou informar ao seu telespectador. Depois de 27 meses, para você que assiste o programa agora, depois de 27 meses, o Estado do Amazonas saiu do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Como conseguiu isso? Através do combate à sonegação. Não aumentamos um centavo o imposto, um milímetro o imposto, mas nós trabalhamos a fiscalização, fizemos através da Secretaria de Fazenda diligências para que nós possamos fiscalizar. E fiscalizando, combatendo a sonegação, nós estamos conseguindo aumentar a arrecadação que, ultimamente, nos últimos três meses, ICMS, nosso principal imposto, nós conseguimos aí um acréscimo de até 17% nos três meses da minha administração. Portanto, Márcia, é através de ideias, de gestão. Acordo muito cedo para trabalhar. Antes das cinco da manhã, eu já estou acordado para correr, já estou conversando com os meus secretários, com os nossos colaboradores, buscando soluções. O Estado tem muitos problemas, é verdade, eu não estou escondendo, nem vou esconder os problemas do Estado. Mas um Estado como o nosso, que é tão difícil chegar nos nossos municípios. Logística, né? A logística é muito difícil. E a gente vê toda essa dificuldade que o Estado passa devido às condições geográficas mesmo, que a gente tem essa dificuldade. Como é que está o apoio político para o segundo turno? Olha, eu estou neutro. A minha participação na campanha política, ela se encerrou no último domingo. A vontade do povo tem que ser respeitada. Eu estou aqui trabalhando agora as questões administrativas do Estado. Eu já declarei a minha neutralidade, você magistrado, inclusive, liberei a qualquer pessoa. Você apoia quem você quiser, escolhe o seu candidato. Eu não me sinto no direito e no dever de apoiar nenhuma candidatura nesse momento. Vou focar nas questões administrativas do Estado, porque ainda temos quase dois meses e temos muito para fazer pelo Estado do Amazonas. E eu tenho certeza que nós iremos realizar muito ainda por esse Estado. Por exemplo, a você, professor. Você me permita, Márcia, falar aqui para os professores. Sim, por favor, fale para eles. Nesse momento, o secretário de Educação, Aroni Bentes, está reunido com os representantes do Professores. Nós temos um recurso que foram aportados às cofres do Estado do Fundeb, recursos da ordem de, acredito, 240 milhões. Desses 240 milhões, nós precisamos trabalhar 60% em benefício ao professor. Nós vamos pagar um abono ao professor, um bom abono ao professor. Eu acredito que nos próximos dias, após o período eleitoral, em função das condutas vedadas, eu não posso fazer anúncios nem valores, mas após o período eleitoral, nós estaremos contemplando os professores, buscando uma possibilidade de trabalhar as progressões para a categoria dos professores. E é dessa forma, trabalhando com os funcionários públicos, dando condições para ele, motivando ele, melhor remunerando o funcionário público. Eu sei que existem muitos funcionários públicos que precisam ser contemplados, mas o meu governo, a minha administração... É um funcionário público que movimenta a máquina, ele tem que ser respeitado. Exato. A minha administração, ela é muito curta, mas se eu tivesse a oportunidade um dia de estar à frente do Estado, eu iria trabalhar a valorização do servidor público, como nós estamos trabalhando dessa forma. Em menos de dois meses, conseguimos resolver um problema que se levava aí durante alguns anos com relação à segurança pública. Nós vamos trabalhar a questão dos professores e eu queria poder também ajudar os demais servidores do Estado do Amazonas. Não será possível ainda na minha gestão, mas eu acredito que com as medidas que nós tomamos, por exemplo, nós criamos há três semanas atrás o CIRA. O CIRA é o Comitê Interministerial de Recuperação de Ativos. E nós fizemos a parceria com o Ministério Público, Segurança Pública, Cefaz, os órgãos de fiscalização, Delegacia da Receita, Delegacia Fazendária, para que nós possamos buscar aqueles sonegadores, as pessoas que não pagam impostos. E nós estamos buscando dessa forma recuperar só na sua primeira ação. O CIRA, que precisa atuar de forma sigilosa, nós temos a possibilidade de recuperar já nos próximos meses até 311 milhões só de duas empresas. E assim vai acontecer. E se nós trabalharmos gestão pública, buscando otimizar os recursos, combatendo a sonegação, Nós vamos, sem dúvida alguma, aumentar a arrecadação. E melhorar os serviços. Exatamente. Essa é a temática, né? Governador, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no programa. É a primeira vez que eu converso com o senhor. Da outra vez que o senhor veio aqui, quem conversou com o senhor foi a Mariana Rocha. Foi a Mariana. É enorme, principalmente por causa de toda essa situação que o Estado está vivendo. O senhor, que estava lá no seu poder legislativo, fazendo o seu trabalho lá na Assembleia, acabou caindo. Volta para lá, viu? Vai voltar para lá. Caiu no poder executivo aí, está fazendo um trabalho muito legal que a gente tem visto aí. Sempre incentivando e tentando dar esses apoios à progressão. Tem que se afastar do governo para poder vir o presidente do Tribunal de Justiça para poder dar a progressão lá dos policiais militares. Então, a gente está vendo todo esse esforço. Um grande homem público, o desembargador Flávio Pascarelli. O desembargador Flávio Pascarelli. Merece as nossas saudações e os nossos aplausos. Muito obrigada e continue com esse trabalho até outubro aí, viu? Eu te agradeço. Nas minhas considerações finais, eu quero me dirigir a você, telespectador, a você, comerciante. Com esses ajustes que nós estamos fazendo, nós queremos, muito em breve, dar uma notícia muito importante com relação àqueles 2% que foram criados dos impostos. Nós vamos trabalhar uma possibilidade de revogar aquela lei que foi aprovada para que nós possamos contemplar as pessoas, a população da cidade de Manaus. E que foi tão discutida lá na Assembleia, né? Muito discutida. Nós queremos trabalhar essa possibilidade. Estamos buscando alternativas para que nós possamos entregar um Estado melhor do que nós recebemos. A você, telespectador, meu bom dia. Muito obrigado por sua audiência e continue aqui com a Márcia Lasmar no programa agora. Está ótimo. Muito obrigada, viu? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ele vai continuar aqui comigo até o final do programa, se der sopa, viu? São 11 horas e 42 minutos. Vem cá comigo que eu tenho uma dica para você. Fica ligado. Vem cá, vem. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV. Resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas. Graças a varicel. Viu aí? Varicel acaba com as dores. Com aquela sensação de peso, cansaço nas pernas. E pra ter resultados ainda mais eficazes, melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Que aí você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente agora vai pra denúncia da comunidade. A gente vai lá pro Armando Mendes, onde o Bruno Fonseca já está lá trazendo a palavra da comunidade. Bruno, é com você. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Nós falamos ao vivo aqui do Armando Mendes, mais exatamente da rua que a gente está vendo aqui, a rua, Márcia. Olha só. Bem ali existe uma falta aí, né, de estrutura. E olha só. Tá vendo esse garapé aqui, Márcia? Quando chove, ele transborda. E a rua fica toda alagada. E a água entra pra casa das pessoas. O que preocupa os moradores aqui da Rua Q. Viu, Márcia? Você que está em casa, ligado agora, no programa, ao vivo, depois do intervalo, você vai ver o programa da comunidade, o problema dos moradores aqui do Armando Mendes. A gente volta já já. E a água entra pra casa, ligado agora, no programa, 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 Legenda Adriana Zanotto